Geralmente eu trago para o canal filmes mais escondidos, desconhecidos, mas hoje, depois de ver o que está na página em alta da plataforma, eu resolvi trazer 5 filmes na Netflix que estão bombando, fazendo bastante sucesso nesse momento. E se gostou da ideia, já deixa o seu like logo no início para fortalecer e se inscreve no canal para mais vídeos como esse, beleza? Pois então, bora começar! Meu nome é Vincent, este é o Curta-Cena, vídeos de filmes e séries. E vamos começar com um lançamento da Netflix sobre um homem que, correndo o risco de perder tudo, recorre à sua última saída. Milagre Azul, filme de 2021, de Julho Quintana. Por incrível que pareça, foi baseado num caso real, desses que parecem já ter nascido como filme. Omar é diretor de um orfanato que acolhe meninos de rua, e o cara faz o que pode para manter o local, dá o seu sangue, mas mesmo assim a fase é horrível. Existe uma dívida gigantesca, impossível de ser quitada, e o orfanato se vê por um fio de ser fechado. Caso isso aconteça, todas aquelas crianças serão mandadas de volta para a rua. Desesperado, Omar faz de tudo para evitar esse desastre. E é no local mais improvável de todos, com a pessoa mais inesperada, que ele encontra uma luz no fim do túnel. Omar aceita a proposta inusitada de um pescador chamado Wade, e que comece então a sua luta contra o relógio. Eu vou deixar para você descobrir no filme qual foi esse grande desafio. E assim, tá em alta na Netflix, é uma história mais leve, apesar do assunto abordado, e eu recomendo se você quiser ver algo mais sutil, mais sessão da tarde, sabe? Porém, eu deixo avisado que o filme tem sim os seus clichês, os seus momentos repetitivos, que você pode acabar achando mais do mesmo. Ainda assim, por se tratar de um caso surpreendente ocorrido na vida real, vale a pena conhecer Milagre Azul. E na sequência, um navio estava lá, cruzando tranquilamente o oceano, quando de repente foi atacado por um grupo de assaltantes, e agora é salve-se quem puder. Capitão Phillips, filme de 2013, de Paul Greengrass. Richard Phillips, interpretado pelo excelente Tom Hanks, é um comandante que acaba de aceitar uma missão, transportar alimentos e outras mercadorias até a Somália. Bom, para um capitão experiente, não tem nada demais, é só mais uma tarefa comum, certo? Errado! No início do trajeto, Phillips é avisado de que grupos de criminosos têm assaltado e sequestrado navios por aquela região. O risco é alto, mas afinal de contas, bora jogar os dados e contar com a sorte. Ou no caso, com a falta de sorte. Tudo que podia dar errado nessa viagem, de fato aconteceu. E o filme leva o espectador a um cenário tenso, caótico, em meio a ameaças e negociações, enquanto a tripulação do navio faz o que pode para se manter viva. É baseado em mais um caso real, ok? Tão inacreditável quanto o anterior. E aqui a gente conta com um show de atuações. Elogiar o Tom Hanks é chover no molhado. Então vamos elogiar o Barkad Abdi, que interpreta o líder dos piratas. Sim, piratas. E tá simplesmente impecável no papel. O roteiro prende a nossa atenção desde o princípio. É cada cena intensa, daquelas que fazem a gente segurar a respiração. Sabe ser crítico, realista e angustiante na medida certa. É a nossa segunda dica de hoje. E a terceira dica. Após uma série de atentados com bombas, dois policiais resolvem partir para cima dos criminosos e pagar na mesma moeda. Sicário, dia do soldado. Filme de 2018 de Stefano Soliman. Uma onda de ataques vem aterrorizando os Estados Unidos. E a polícia tenta entender como é que esses criminosos estão conseguindo entrar no país e tacar o terror nas ruas sem serem pegos. Não demora para o agente Alejandro, o Benício Del Toro, desvendar o mistério e bolar então um plano no mínimo inescrupuloso para enfrentar os bandidos. E eu digo enfrentar e não capturar. Porque você vai ver, o Alejandro é alguém muito vingativo. Envolvido com as piores coisas que você pode imaginar. Junto com o oficial Matt, vivido pelo Josh Brolin, ele vai pôr em prática uma missão violenta, sanguinária. E meu amigo, o negócio vira olho por olho, dente por dente. Quem já assistiu Sicário, Terra de Ninguém, sabe bem do que esses caras são capazes. Aliás, esse filme também tá lá na Netflix e vale a pena conferir. Porém, se ainda não viu o primeiro e quiser já ver direto esse segundo, você vai conseguir se situar e compreender do mesmo jeito. Com ótimas tomadas de ação, cenas explosivas, muita cena de perseguição, uma direção criativa, consistente e uma dupla icônica composta pelo Benício Del Toro e Josh Brolin. Não chega a superar o primeiro Sicário, mas é igualmente imersivo daqueles filmes que a gente nem sente a hora passar. Nossa terceira dica de hoje. E a quarta dica, quando uma tentativa de golpe ocorre na Coreia do Norte, o estrago é tão grande que uma guerra mundial se anuncia. Steel Rain, filme de 2017 de Woo Soo Young. Pessoal, vocês sabem como é na Coreia do Norte, né? Tem lá o ditador que se autoproclama o líder supremo do país e tal. Agora imagine a seguinte situação. Parte do exército se junta pra tomar à força o poder do Kim Jong-un. Pensa só a briga que isso ia causar. Pois é o que esse filme mostra. Com os nomes trocados, óbvio, o líder da Coreia do Norte é atacado de surpresa. E no meio da confusão, um agente se vê encarregado de proteger o ditador, colocar ele num carro e, como eles estão sem saída, simplesmente levar o líder da Coreia do Norte até a Coreia do Sul, a sua maior inimiga. A situação tá tão fora de controle que não demora pra que uma crise global seja desencadeada. O filme, apesar de tratar de temas políticos, em momento nenhum fica só na conversa, só na teoria. Pelo contrário, o roteiro expõe somente o necessário pra gente entender o que tá acontecendo. E depois disso, já parte pra ação desenfreada. O contraste entre as duas Coreias é muito bem desenvolvido. E o lado negativo de todo mundo é mostrado. O que faz do filme, a meu ver, apartidário. O seu objetivo é puramente mostrar o que aconteceria num episódio como esse. O negócio não é brincadeira, não. E pra fechar com chave de ouro, a vida pacata de um casal passa a ser revirada depois que eles deixam pessoas desconhecidas entrar na sua casa. Mãe, filme de 2017 de Taryn Aronofsky. Uma mulher vivida pela Jennifer Lawrence passa os dias restaurando o seu casarão que um tempo atrás foi destruído por um incêndio. Já o seu marido, o Javier Bardem, é um escritor bastante conhecido. Pois bem, eles viviam isolados, sem nenhuma perturbação, tudo em paz. Mas a história começa a mudar no dia que eles permitem que um homem desconhecido fique um tempo na sua casa. A partir disso, vários absurdos vão acontecer. É tanta bizarrice que fica até difícil de explicar. Logo, a mulher vai se sentir extremamente desconfortável com o que tá vendo. Mas se ela achava que uma hora aquilo ia acalmar, coitada. Ó, eu vou te dar uma dica pra ver esse filme, ok? Segundo o próprio diretor, o roteiro é completamente uma alegoria bíblica. E eu tô falando isso não pra dizer como cada um deve interpretar o filme. Até porque a interpretação é algo bem pessoal. Mas sério, enquanto você assiste, vai associando as cenas com as histórias que você lembra da Bíblia. E eu garanto que o filme vai fazer muito mais sentido, porque essa foi a ideia dele. O meu preferido da lista de hoje, com um elenco fantástico só ator consagrado e um diretor que é, sem dúvidas, um dos melhores e mais inovadores da atualidade. Mãe é um filmaço muito simbólico e tá mais do que recomendado. Gente, algumas pessoas estranharam os últimos vídeos do canal, de 30, 40 segundos. Esse é um novo formato de vídeos aqui do YouTube, ok? São os shorts, mas pode ficar tranquilo, porque os vídeos normais do canal, com análises e dicas de 5 a 8 minutos, vão continuar como sempre. Só que agora, ao longo da semana, eu vou ir postando também esses curtos, mais descontraídos, experimentais, como complemento do conteúdo principal, beleza? Se eu te ajudei a encontrar boas opções, por favor, deixa o seu like, se inscreva no Curta a Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.